Oi pra você que não me conhece, eu sou o Johnny Assis e seja bem-vindo a mais um vídeo. E bom rapaziada, como vocês podem ver, estamos aqui em Londrina no Jardim Botânico. E sem mais enrolação, fique com o vídeo aí. Ai Noel, moleque. Bom rapaziada, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreva aqui agora que você vai estar me ajudando grandão. Beleza? É nós, estamos juntos, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho